Música Salve galera, estou aqui novamente com vocês e... eu sei, eu sei, eu sei que eu to naquela fase, né? então daqui a pouco vocês vão ver novidades da boa mesmo não só em relação a servidores mas em tutoriais e umas coisas que eu tô pensando aí pro canal pra dar aquela hypada né porque o canal tá bem morto porque realmente eu tô tentando parar de gravar no youtube eu já morguei no youtube já morguei faz tempo mas as vezes eu gosto tá vou dar aquela gravadinha aí vocês estão entendendo né então eu vim aqui apresentar pra vocês o debo rave 2 ok esse servidor aqui tem 1 ou 2 ok gente o 2 aqui foi aberto não tenho certeza porque eu vi as publicações há muito tempo entendeu eu tô gravando ele agora porque ele abriu há pouco tempo né e o que acontece não sei se eu vou dar a informação correta se eu tiver dado errado foi mal aí mas parece que aqui tem muita coisa fria quase tudo frio entendeu no servidor só tem uma invocação pra você criar que é o biosfury o resto é tudo arrumado dentro do jogo ver tudo que tem direito no jogo você pode arrumar no servidor você pode arrumar tudo aqui no jogo entendeu então primeiramente a gente vai só pegar aqui nas suas itens iniciais a gente já começando aqui de Legendary 7 aqui com 5 Blacks e não acaba eita porra que acaba caralho amado meio finito ok tá e aqui que é o único que você te vende vocação a gente vai olhar aqui as vocações aqui tá eu vende vocações por 500 gold mano 500 gold velho entendeu você pode comprar aqui as vocações vende vocações do servidor acho que tudo 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 usar uma boa toda que você compra do servidor ok gente então já sabe aqui as vacações você compra tudo baratinho aqui ok importante importante vamos ver o que é importante aqui né gente vamos só ver o que é importante aqui com mim então Master Kame task Master Kame sell itens eu acho que as coisas importantes do servidor vamos ver se Master Kame aqui que ele faz o que é importante para usar sua nova magia retire o x da frente você entendeu o cara vende magias ok só para que não é bom aqui é task normal nem tá lá que você já sabe que é task né vamos aqui na nossa cama aqui daqui eu faço tudo isso nas magias de 10x para 12x por 102$ você deve estar em 1600 cada dvd ou não das suas espelhos com evo na frente exemplo risou Kamehameha evo então eu vou na frente então é né eu vou ter um final que você vai acontecer livro risou Kamehameha tanto faz tanto faz vocês entenderam né que aqui você pode dar upgrade nas suas espelhos e ficar mais forte aqui no seu itens aqui ele vem alguns itens vamos ver o que é que ele vem daqui veja minhas ofertas lá e vem aqui outros itens aqui do servidor também por 250 cabe do outro provavelmente foi bar não não sei direito não sei direito não depois a gente vem sair direitinho com calma ok vamos falar aqui no Yama o servidor de servidor está atualmente com 26 plays vamos dar uma olhadinha aqui direitinho aqui que a gente encontra aqui no servidor é diferente né temos aqui o que é bom tá mandando desligar o Elfbox outra porta que ele pega pro Yama pelo online que eu dei aqui viu que eu tô vendo aqui os caras aqui o cara maior é 895 aqui ele eu matei muitos 400 para muitos pequenos vamos matar com esse comum aqui é não tem riso aqui na agenda tá bom vamos matar ela aqui tô multado agora né vamos eu tenho mais aqui contra aqui blocado de incidente aqui deixa eu ver estado de quest vamos dar uma olhadinha de questes o que temos aqui temos aqui o que é é Genglog vai de novo sapor tem mais alguma coisa ali embaixo mas dá pra saber o que é que tem o que Zamasu 7 tá que leve não 400 400 atualmente eu acho que tem só essas duas quests mesmo pra nível 400 atualmente é os melhores itens do jogo creio eu né vamos andando aqui vamos ver o que a gente mais encontra aqui gente hummm hummm estranha a nave aqui a nave e o longa frente contra a nave diferente é é é é acho que só tem um planeta do norte norte novo né vamos dar uma galera aqui né fiquei curioso tem um planeta do norte tem um planeta do norte eita porra volta é já era não tenho que ter volta não tanto faz Ai, eu tô vivo. Tá bom, já vim usar o canto norte lá, já levei um couro lá, né? Dá aquela onda. Ai, tá. Cheirinho do quê? Nossa senhora, já peguei um bebê. Vamos lá pegar o bucadinho do perigo e volta. Só ser rápido no dedo. Opa. Nossa, tava vendo só ser rápido no dedo. Olha. Olha, gente. Todo tranquilo aqui. Sai, desgraça. Deixa eu ver se o que tem que fazer aqui. Tem um pé aqui pra atacar os bichos. Não tem nada pra atacar os bichos. Tem que atacar assim, é grande. Pô, tudo o quê, cara? Pronto. Agora tá bom, gente. Pô, desgraça. Pera aí, tá complicado a coisa aqui. Tá complicado, calma aí. Não tem magia aqui pra atacar, não. Tá bom. Já já vou desgraça aqui porque eu tenho o bucadinho de santa aqui embaixo, mano. Só as cobrinhas aqui, ó. É o cantinho inicial pra gente upar. Hum, tô gostando. Muito monstro. Nossa, mas cadê como é que eu mato os bichos aqui sem magia, velho? Como é que eu mato os bichos sem magia? Tá, não entendi muito não como é que eu mato os bichos sem magia aqui, mas ok. Vamos continuar aqui, matando tudo aqui, ó. Pronto, aqui ó. Leve 18 aqui, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui. Temos aqui a todo aqui, tá lindo? Ah, aqui não tem nada de novo. Tá bom. Gente, eu acho que só isso mesmo eu só queria mostrar pra vocês, o servidor tá online. Tem... Tem vinte e poucos, até os treinos, né? Que diferem aqui. Tem vinte e poucos plays online atualmente. Tá bem legalzinho, gente. Dá pra você conseguir tudo free aqui, creio eu, né? Eu não me recordo, tem nada do Nath, nada mesmo. Então, eu quero a critério de vocês, vocês querem jogar, nós experimentarem com o servidor, né? Então, é isso, gente. Valeu, um beijo na mão, um abraço por trás. E foi, né? Falou!